Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Siqueira e estou aqui para mostrar as novidades da Vogue do Brasil. A primeira novidade é o lançamento da luva Cut Soft. Luva leve, confortável, com resistência mecânica, fibra macia, resistente a corte, que se adapta muito bem a mão do usuário. Produto ideal para a indústria metal mecânica, automotiva, aeronáutica, construção civil e várias outras. Acesse o link na descrição do vídeo para conhecer mais sobre o produto e solicite uma demonstração. Além disso, temos também novidades em nossos conteúdos. Lançamos três novos e-books para aprimorar seu conhecimento sobre Compra de EPIs, como ajudar o seu cliente a escolher a luva ideal. EPIs para Food Service, o guia completo para proteção individual na sua cozinha. As principais matérias-primas de luvas e suas aplicações. Não paramos por aqui. Neste mês, comemoramos o Dia Mundial da Água e com isso elevamos a importância da economia através de dicas sobre como reforçar a prática no seu dia a dia. Acompanhe em nossas redes sociais. E para finalizar, aproveite e confira alguns destaques em nossos blogs. Como escolher o EPI correto? Cinco cuidados importantes. Como prevenir a contaminação cruzada na indústria de alimentos? Qual o tamanho certo da luva para a sua mão? Capacitação no mercado da beleza. Entenda por que é importante. O link de todos esses assuntos que comentei aqui estão na descrição do vídeo. Espero que goste e aproveite os nossos materiais. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.